Música Meniniga, vamo embora na praça Chegar na praça, vamo embora no prenda Chegar no prenda, vamo embora dançar Chegar na dança, vamo embora cantar Vamo embora na praça Chegar na praça, vamo embora no prenda Chegar no prenda, vamo embora dançar Chegar na dança, vamo embora cantar Chegar na dança, vamo embora no prenda, vamo embora on待za Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá